Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JRT Curiosidades, eu sou o Simão Júnior, seu guia pelas tecnologias de curiosidades. Se não é inscrito já sabe, pause no vídeo, vá lá, se inscreve, ative o sininho aí. Bora pro vídeo. No vídeo de hoje eu vou trocar uma ideia sobre uma das dúvidas que mais acontece principalmente em lives. Se eu não receber até o dia 20 de dezembro, tem chance de eu perder o meu item? Tem chance de dar ruim? Se você está nessa mesma motivação aí, quer saber mais sobre isso e ficou curioso, se liga no vídeo e vem comigo. Bom pessoal, o que acontece? Uma série de pessoas tem essa mesma dúvida aí. Se eu não receber até o dia 20 de dezembro, se pode dar ruim a minha importação? Se pode criar perninha? Se eu posso perder? Bom, vamos lá. Aqui tem alguns pontos discutíveis. Por que a sua pergunta até o dia 20? Muito provavelmente deve rolar até o dia 22 mais ou menos, deve ter entregas. Não sei exatamente se separação. Deve ter lugares que sim, deve trabalhar na outra semana, na semana entre Natal e Ano Novo. Até porque o Ano Novo é num sábado. Então assim, muito provavelmente deve ter pelo menos uns 3 dias ali que deve funcionar normalmente. Talvez, vamos dizer assim, o Natal acontece no sábado, aí no domingo tem o primeiro dia após. Então quer dizer, na segunda-feira já deve ter turno normal, tem a chance de ter quase a semana inteira, provavelmente só não a sexta, de tratativas lá, de separações. Isso na semana do Ano Novo tem a chance. Não quer dizer que vai trabalhar com todo o efetivo. A gente sabe como essas coisas funcionam. Mas assim, respondendo especificamente sobre o seu item. Depende. Ficou curioso, mas ainda, né? Em vez de eu te ajudar, eu te atrapalhei, né? Vamos lá. Se você está pensando em viajar porque você tem uma entrega que ela pode chegar nesses dias, isso pode ser um problema pra você. Porque imagina o seguinte, se você viajar e a sua encomenda sair pra entrega nesses dias, aí você cai naquela história do leilão. Então, se o item chegar lá e você não tiver, ela pode sim você receber aquela mensagem de objeto saiu pra entrega, você não recebeu, e aí você já sabe o restante. Eles vão dizer, tipo, foi entregue, tentaram entregar três vezes, ou de repente até tentam entregar três vezes, e aí isso pode sim representar um problema pra você. Então, assim, recomendação. Ah, eu tenho que viajar. Bom, então você avise alguém, algum amigo seu, algum parente, alguém que possa receber, e aí no momento que você receber a mensagem de objeto saiu pra entrega, você coloca essa pessoa em disponibilidade, na frente da sua casa, coisa desse tipo, que essa pessoa vá lá e fique esperando o carteiro passar. E aí, na hora do carteiro passar, essa pessoa recebe o item pra você. Essa é uma, vamos dizer assim, um paliativo pra você. Fora isso, se você não receber, ah, não, eu vou estar em casa, eu não vou viajar, a coisa não tá muito boa, eu não vou viajar, ou eu não quero viajar mesmo, e... só que se não sair até essa época, tem algum problema pra mim? Problema nenhum. Se não sair, é uma data como qualquer outra. Se não sair até dia 20, ele vai sair nos primeiros dias de janeiro. Vai sair dia 5, dia 10, não muda nada. Não muda exatamente nada. Você vai receber o seu item normalmente. É um pouco mito essa história de que se passar lá na virada, aumenta o risco. A gente já teve itens, por exemplo, de 2019 pra 2020, que esses itens, eles passaram 100 dias de entregas. Itens que foram enviados no 11 do 11, que tem gente que ainda não recebeu do 11 do 11, mas certamente vai receber antes do dia 20 de dezembro, nessa campanha agora, certamente vai receber antes. Mas a gente teve itens enviados no 11 do 11, que eles realmente foram enviados rapidamente no 11 do 11, foi diferente dessa vez que o vendedor... E naquela época tinha, havia um atrás do outro, então o cara enviou no dia... Comprou no 11 do 11, no dia 11 mesmo foi enviado. No dia 13 já estava no Brasil. E mesmo assim, esses itens, eles só foram ser, digamos assim, entregues... Eu, por exemplo, cheguei a receber o Honor 9X no dia 1º de março de 2020. Ou seja, passou, acabou novembro, entrou dezembro, passou janeiro, fevereiro... Eu já estava na proteção, já tinha passado os 90 dias, e aí eu abri a proteção dos 15 dias, eu já estava no dia 10 ou 11 da proteção, 101 ou 102 dias. E aí foi entregue o Honor 9X. Então, mesmo assim, não foi furtado, foi entregue. Então, essa história de que dizem que, Ah, se o item passar o final de ano lá, ele vai ser furtado. Ou tem a maior... Qualquer época tem chance de ser furtado, se ele tiver que ser furtado. Se na sua linha tiver, digamos, aqueles ratinhos, tiver a chance dele ser... Tanto faz em dezembro, como em abril, como em fevereiro, se a chance é igual, se tiver esses malacos por meio do caminho. Não muda nada. Talvez o índice, talvez em dezembro ainda seja menor, porque, tipo, muito provavelmente esses cidadãos também vão tirar férias. E vai ficar os trabalhadores mesmo, as pessoas que trabalham. Então, essa história de que, Ah, tem uma chance maior de ele criar a perninha em dezembro, essa história é meio mito, então não se apegue com isso. Se, porventura, você vier a não receber o seu item até 20 ou 22, fique atento à próxima semana, que daí muito provavelmente deve ter, sim, uma movimentação na semana depois do Natal. Talvez não todos os dias, mas sim o seu item deve ser entregue. Ah, mas se eu não tiver em casa e não tiver como deixar alguém para receber. Aí sim é aquela história que a gente falou. Aí você tem um problema. Tem um botão lá de suspender entrega. Eu só não sei ao certo se você consegue suspender, se você consegue retornar ela depois. Aí você vai ter que ligar no 3300100 e aí fazer um questionamento. Se eu suspender a entrega, depois eu consigo retornar ela, eu não acredito que isso dê muito certo. Eu acho que aí você, em vez de ajudar, você acaba atrapalhando mais. Deixa o processo seguir, arruma uma pessoa. E assim, se o seu item não chegar a sair dia 22, a chance de ele sair do dia 22 até o dia 30, que, digamos, vamos dizer que seja essa a época que você realmente não vai estar ali, ela vai ser uma chance mínima. Então, se você realmente precisar se isentar nessas datas aí, o ideal é que você realmente oriente alguma pessoa, deixe alguém lá de sobreaviso, ou não precisa ficar de sobreaviso, mas que pelo menos você tenha acesso a falar com essa pessoa e que seja uma pessoa que tenha disponibilidade. Para que quando você receber a mensagem de objeto, saiu para entrega, você consiga falar com essa pessoa. A gente sabe que, às vezes, o objeto sai para entrega na parte da manhã, mas ele só vai aparecer para entrega para você à tarde. Mas já tem lugares que, de repente, você está na ponta da linha. De repente, o lugar que os caras saem para entregar, seu, é o primeiro lugar. Então, assim, você tem que ter disponibilidade. Para na hora que deu a mensagem, você já avisar a pessoa e a pessoa já ir ficar lá, como dizem os ditados, para ficar lá no toco, esperando. Então, você vai e avisa a pessoa, fala, ó, o objeto saiu para entrega, a pessoa vai lá, fica esperando, e aí não vai ter nenhum problema. Então, acho que essas são as dicas. Se tiver alguma dúvida, deixa no comentário. Hoje tem live, às 18 horas. Te espero lá. Um abraço a todos, fiquem com Deus e... Vem comigo! Um abraço a todos, fiquem com Deus e...